Pra você aqui agora, Dono Dice, que na verdade a gente sempre vem falando aqui, você é aposentado, pensionista do INSS, recebe seu benefício, mora no interior, mora em Cajazeiras, Cachoeira dos Índios até Cabedelo, mora no Brejo, Cariri, Sertão e Alto Sertão, recebe aposentadoria através do auxílio de governo, ou seja, através de Loas, BPC, aquela aposentadoria que não tem décimo terceiro, tá? Elio, já tentei fazer empréstimo, não consegui. Aí eu já fiz faz tempo, tentei renovar, mas não valia a pena, porque era bem pouquinho que saía. Entra em contato com a Boncim, eu tenho pra você aqui agora, entra em contato com a Boncim, ela vai te emprestar até 16.900 agora. É formato, é rápido, tá? Você pode trocar seu carro, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, né? Pode trocar de carro, fazer aquela cirurgia em planta dentária, ajudar um filho, um neto, pode fazer uma viagem, pode gozar de uma viagem, pode fazer o que quiser, o dinheiro é seu. Agora entra em contato com a Boncim, 0800-326-0952, tá? Ou pode vir aqui na tela, cantinho da tela que você tá vendo aqui agora, tá? Você vai pagar uma parcela, deixa eu fazer uma simulação pra você, se você recebe um salário mínimo, você pode receber até 16.900 agora, tá? Parcelinha, vai pagar por mês, aquela parcelinha que vai caber no seu bolso. E, ah, ali eu já fiz, é, eu já fiz financiamento, já fiz, né, crédito com outra agente financeira, ela vai refinanciar teu empréstimo. Eu já fiz empréstimo já em folha, mas, é, ela vai refinanciar tua dívida também, tá? Com outros bancos, tá? Ela vai te emprestar até 16.900 agora, liga, 0800-326-0952, 0800-326-0952, é dinheiro na mão pra você, dinheiro tem que estar no seu bolso, dinheiro é seu, quem toma a decisão é sua. Então, ó, se você conhece alguém também, pode não estar vendo esse recado aqui, mas você pode repassar, anota esse número, tira uma foto da tela e manda pra fulano aqui, ó, fulano e tal, ah, tá fulano e tal, isso aqui vai resolver a vida de fulano. 0800-326-0952, tô falando da Boncim, lá tem dinheiro, tá? Sempre alegrando você, sim, alegrando o seu dia, é o Zap da Alegria. Por falar em Alegria.